Fala ai galera beleza aqui é o felipe trazendo mais um vídeo para o canal e bom galera Vou aqui para jogar um skybox, vou com uma testura de coronavírus Uma testura que os caras fizeram ai Olha o que está escrito aqui em baixo para passar uns as escravidas no enfrentado Coronavírus, os caras que fizeram ai são malucos Mais cerca de enrolação bora para a partida Acho que um sacacipro crescendo ai com o corona Peguei espada de ovo que bosta Fala Fala Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que só tem esse ponto. O seu interpio, né? Não, pode ser hack. Aqui é um pequeno ferro, mas escuto bem. Aqui é um pequeno ferro. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.